Feliz sábado, Pastor Elmar! Feliz sábado pra você! Que seu sábado seja radiante, bem iluminado por Deus e que você passe um dia muito feliz juntamente com a sua família. E hoje temos mais uma história pra galerinha que tá aí preparada, esperando a historinha. E eu quero mostrar um negocinho pra vocês que eu trouxe aqui, olha. Ahá, você sabe o que é isso, não é mesmo? Lógico, né? Os meninos sabem muito bem. Um tênis pra jogar bola, muito do bom, muito legal. E como é gostoso caminhar? A gente usa tênis pra quê? Pra jogar bola, pra caminhar, fazer exercício, pra correr, até andar de bicicleta, de skate. Você não vai andar de bicicleta, de salto alto, por exemplo, as mulheres. Não vai andar, correr numa pista de sandalinha ou de rasteirinha. Você vai usar um tênis. E como é gostoso caminhar, caminhar e caminhar quando tudo tá claro, não é verdade? Você pode ver onde você está pisando, você pode ver as pessoas que estão do seu lado. Pode ver as flores, pode ver a grama, pode ver os passarinhos. É muito bom, não é mesmo? Agora, alguma vez você já tentou caminhar no escuro? Opa! A luz acabou. O que que tá acontecendo? Eu vim preparada com a minha lanterna. Isso mesmo. Será que isso vai me ajudar? Parece que tá ajudando. Tá iluminando o meu caminho. Eu vou poder andar de novo. Oh, que coisa boa. Sabe que na Bíblia tem um salmo? O salmista Davi escreveu o seguinte. Na realidade, esse foi um dos primeiros versos que eu aprendi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que que representa isso? A palavra de Deus, você sabe o que que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia que eu tenho aqui bem pertinho de mim. Eu posso ler a Bíblia todos os dias, dentro de casa, onde eu estiver. Hoje em dia, a gente tem a Bíblia em vários lugares, como no iPhone, no iPad, nesse livro maravilhoso, que você pode ler dentro de casa, no seu quarto. E ela ilumina o nosso caminho, como é essa lanterna. Ele iluminou o caminho aqui, iluminou o tênis, para ele poder caminhar. Quando tá escuro é difícil, sabia? Porque o escuro pode mostrar muitos problemas que as pessoas enfrentam. Por exemplo, se uma pessoa perde alguma pessoa que ela gosta muito, porque ela morreu, aí essa pessoa fica sozinha, sem saber o que fazer. Se ela for na Bíblia, na palavra de Deus, ela vai encontrar o conforto para a sua vida, sabia? É, olha quantas promessas maravilhosas Deus tem aqui dentro, para mim e para você. Basta a gente abrir, ler, leia um versinho por dia, que com certeza você vai se sentir abençoado com tantas promessas e coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ora, isso aqui, a Bíblia é a lâmpada para os meus pés e também luz para o meu caminho. Que Jesus te abençoe, que ele ilumine sempre a sua vida. Pode ser que você não sinta vontade de ler, às vezes, este livro maravilhoso. Mas não desista, pegue, nem que seja um versinho por dia, leia. Que Deus te abençoe, te dê um sábado muito feliz e que ele ilumine sempre a sua vida. Um grande beijo e te encontro no próximo Feliz Sábado.